Subindo mais uma vez, aqui é a montanha de Shinchiro Aqui é um camarada que falou que vai vir comigo aqui Só que as motinhas dos caras é cinquentinha, né? Vamos ver se a gente consegue marcar um dia pra... Vinha os caras da cinquentinha Essa parte aqui parece que foi pintada esses dias, hein? Saco de sal ali nas curvas, deve ter ficado a neve Vamos lá! 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 Hoje no rolê está eu e minha esposa Então com o garoto o cuidado é redobrado Cheira de freio Deve ser do caminhãozinho que posso sair Olha os caras das bikes Cheira de freio Cheira de freio Cheira de freio Cheira de freio As covinhas da hora tem que melhorar mais Bem da hora aqui E frio pra caramba E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. O carro até caiu pro outro lado pra dar passagem, aquele carro menor. O cara veio, queria ultrapassar o outro. Estamos quase chegando lá, um quilômetro. Vamos lá. 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 Aqui. Vamos lá. Uma linguiça. Uma linguiça. Então a galera vem aqui, meu. É famoso. Eu queria ter mostrado aqui a ER400. R4. E no Brasil tem a ER6, né? E aqui tinha a ER4N. Só que o cara já foi. Não deu tempo. Vamos lá. Beleza. Bom, esse foi o rolezinho de hoje. Vamos embora agora. Já demos uma volta. Vemos as motocas diferentes. aqui no batente. Hoje é domingo né. Amanhã todo mundo pega no batente então. Vou voltar pra casa agora. Pode subir. Falou então pessoal Muito obrigado por acompanhar Por curtir, comentar Certo Esse é o rolezinho Básico aí no domingo Muito obrigado Mais uma vez a todos E até a próxima Fiquem todos com Deus